Música Então pessoal, o que acontece? Vou fazer um vídeo muito interessante para vocês Ionizador para a piscina, pessoal O ano passado eu comprei esse ionizador aqui Para me utilizar meu lago artificial, entendeu? Porque eles falam aí que o ionizador combate água verde Álva verde na piscina Só que eu comprei ele com a finalidade de combater água verde no meu lago de peixe Só que foi um desastre, pessoal Gastei dinheiro a todo, não funcionou não O lago, deixei uma semana lá testando Inclusive, eu acho que o sol pegou tão forte Ele chegou até a danificar aqui Eu estou achando que tem uma praca aqui que esquentou muito, está vendo? Dá uma ladinha para vocês irem Então quer dizer, não deu certo não Aí eu peguei esse ionizador aqui, pessoal E guardei ele lá, porque para a lago não funciona Se você estiver com a intenção de cumprir ele para a lago de peixe Para combater a alvinha verde lá, pessoal Não faça não, porque não funciona Vocês vão gastar dinheiro a todo Paguei 350 reais nele Mas o que eu vou fazer? Como que ele está parado aqui em casa? Eu não coloquei a piscina ainda Para fazer o teste na piscina Que eu acredito também que ele não vai dar certo Porque é o seguinte O fabricante fala que ele ioniza 35.000 litros d'água Eu duvido Aí o que acontece? Enquanto eu não tenho a piscina ainda Aí o que acontece? Eu vou utilizar ele de outra forma Porque ele estava abandonado lá na minha oficina Aí o que acontece? Eu estou com essa jarra aqui, pessoal Cheio de água Eu vou colocar um suco aqui dentro de uva E quer dizer Se ele for mesmo e ioniza mesmo Ele vai ionizar esse copo de suco Essa jarra de suco aqui rapidinho Porque se ela não transformar A jarra de suco de uva Não ficar clarinha assim Em pouco tempo, pessoal É porque o treino não está funcionando não Entendeu? Porque os fabricantes não fazem esses testes não Aí eu vou fazer para vocês agora Aí, pessoal O que acontece? Pessoal Aí eu estou com o suco de uva aqui E o que acontece? Eu vou jogar um pouquinho aqui na jarra E na sequência Eu vou dar aquela misturadinha Está vendo? Quer dizer Está vendo? O suco ficou suco de uva Aí o que acontece? Eu vou colocar o ionizador aqui Nesse jeito aqui E vou deixar no som Entendeu? Inclusive, pessoal Até na sombra Do jeito que está aqui na claridade Aqui não está entrando no som Ele não funciona ainda Entendeu? Porque Vocês podem ver na parte dentro dele aqui Ele ficou parado lá na minha oficina Chegou da usinada aqui dentro Aqui Está vendo? Está vendo? Está vendo? Está vendo? Está vendo? Então, quer dizer É sinal que ele estava funcionando Mas Se ele ioniza 35 mil litros d'água Que eu sei lá Tem minhas dúvidas Vamos colocar aí Vamos colocar Quase meia hora Esse suco aqui Tem que ficar claro Entendeu? Não pode ficar De uva assim não Aí eu vou colocar no sol Agora para a gente ver Aí vocês podem ver aqui Está vendo? Aqui está Cor de uva Eu não vou colocar mais suco não Pessoal Vamos deixar ele assim De jeito que está aqui Para a gente ver se o trem Vai funcionar mesmo Pessoal De meia e meia hora Eu vou lá no sol Para me ver Se está ficando Claro mesmo Aí eu vou mostrando para vocês Entendeu? Toda hora Meia hora Eu vou lá Para o vídeo Não ficar muito grande Inclusive, pessoal Não fica adiantando o vídeo Não Senão vocês vão perder Na parte boa Entendeu? Se vocês não tiver paciência De ver o vídeo Do começo ao fim Pausa ele Guarda lá Por exemplo Vê mais a tarde Entendeu? Que ele continua Naquela sequência Não precisa ficar adiantando Não Aí fica uma coisa bacaninha Aí eu vou colocar ele no sol Agora Para ver Em meia e meia hora Eu vou lá dar uma olhadinha Só que eu vou colocar Lá embaixo Na perto do lago Porque lá o sol bate forte O dia todo Só que o que acontece Eu vou deixar aqui Pertinho do meu lago Aqui ó Aqui assim Que é melhor Eu vou deixar aqui Daqui 30 minutos 30 minutos Eu vou vir aqui E vou ver como é que está Entendeu? Quer dizer Se ficar o dia todo Pessoal É porque Eu quero dizer Os 35 mil litros D'água Para mim Não vai ionizar não Aí eu vou deixar aqui A gente vai Meia e meia hora Eu vou vindo aqui Mostrando para vocês Meia hora depois Entendeu? Vamos ver como é que está A água Parece que ela deu Um atlareado Quase nada Pessoal Está vendo? Mostra mais de perto Giovana Aí quer dizer Como que foi pouco Aí eu vou deixar Umas 3 horas Daqui 3 horas Eu volto aqui Ó Já passou aquelas meia hora Vou dar uma olhadinha Para vocês verem Agora é 1 e meio Entendeu? O vídeo eu iniciei Ele 10 horas 10 e meio A gente olhou E agora 13 e 30 Eu estou olhando Vamos dar uma olhadinha Para vocês verem Parece que clareou mais ainda Pessoal Está vendo aqui Só que Está demorando muito Entendeu? Aí quer dizer 16 horas Eu vou vir aqui Dourar como é que está 16 horas Entendeu? Vou dar uma olhadinha Agora para a gente ver Como é que está Vocês podem ver Ele pessoal Já clareou Está vendo? Quer dizer Resumindo Está funcionando Mas demora muito Pessoal Demora muito Uma jarrinha Dessa de suco aqui Para ele ionizar 35 mil litros D'água Eu acho que Uma hora no máximo Ele tinha que funcionar Entendeu? Aí eu vou deixar Mais ou menos Até 17 horas E vamos ver Como é que está Pessoal 17 horas Vou ver como é que está Aqui agora Inclusive pessoal De vez em quando Eu mudo O ângulo do vídeo Porque é o seguinte Eu mudo a posição Fondo a claridade Para a imagem Tem hora que fica ruim Então eu procuro O ângulo melhor Só para mostrar para vocês Aí vocês podem ver Aqui Já clareou bastante Está vendo? Aí quer dizer Como que o sol Vai estar se pondo Aí 18 horas Eu vou olhar Como é que vai ficar 18 horas Eu subi aqui para o estúdio Que lá embaixo Já estava um pouquinho escuro E a iluminação Aqui é boa Entendeu? Inclusive pessoal Dá uma olhadinha Para vocês ver Funcionou Está vendo? Ele ionizou sim Mas demorou 9 horas Para ionizar Entendeu? 9 horas Então quer dizer Uma jarrinha de suco Eu não pus Tem uma coisa Eu não pus muito suco não Uma jarrinha dessa Que de suco 9 horas Para ionizar Funcionou O fabricante Atendeu Entendeu? Para jarrinha de suco Agora Será que os 35 mil litros D'água Ioniza mesmo? Porque Eu acho que era Para ionizar mais rápido Inclusive pessoal Não deixem de inscrever No canal não E deixar aquele like Não O like Pessoal Aquele joinha Que está à esquerda Do seu telefone Vocês não vão pagar Nada por isso Toda vez que vocês Dão o joinha Lá Incentiva a gente Fazer mais vídeos É sinal que Vocês estão gostando Dos vídeos Entendeu? Se vocês não gostou Do vídeo Vocês dão o ao contrário Porque aí vai mostrar Que o vídeo Não está legal Então vocês deixam Um comentário Para ficar bacaninha Aí a gente vai Corrigir no Z Entendeu? Aí quer dizer Dá uma olhadinha Para vocês ver Como é que ficou Clarinha Está vendo? Aí quer dizer Funcionou pessoal Mas O meu lago Lá não funcionou não Entendeu? Porque eu acho Que os peixes Produzem muita alga verde Porque a água Fica parada Apesar que passa No filtro lá Mas é isso aí pessoal Espero que vocês Tenham gostado do vídeo Até o próximo vídeo